Música Dando início ao quadro Fala Sociedade, hoje vamos abordar o tema Transformação e Beleza, aqui no Salão da Tamara Tammies, Salão Batom E essa transformação vai acontecer aqui comigo Música Estou aqui com a Tamara Tammies no Salão Batom Para pegar umas dicas de maquiagem para dar um up para a mulher moderna Vamos começar agora com a aplicação básica de um pó Eu já deixei a pele dela com uma leve base Passei um pouquinho de base na pele Só para dar uma veludada e uma acetinada na pele Deixei preparada a pele da nossa modelo de hoje Que é essa linda e incrível jornalista Que está estreando hoje esse programa maravilhoso Então, para começar a iluminar você, mulher No seu dia a dia com a maquiagem É bom você ter sempre um blush bom com tom Esse aqui é um estojo bem completo Mas se você não tiver no seu dia a dia um estojo completo como esse Um blush rosado, num rosê Já vai servir o suficiente para te dar uma cor Você pega um pincel pequeno desse jeito Com cerdas macias Para poder utilizar e dar um ótimo acabamento Olha, estou usando esse bem corado Para dar uma vida nela Você aplica em movimentos curtos Pequenos movimentos Que pega da direção da costeleta Que vem até no máximo Ao meio do olho Não pode ultrapassar Para não dar um efeito errado Que a gente não queira E você não ficar parecendo uma filó Você quer estar bonita Corada Um dia a dia bem legal Depois de aplicar um blush Você pega Um delineador Para dar um olhar Incrível Você vê que o blush Já deu uma corada no rosto dela Deixou já ela mais viva Agora vamos dar uma iluminada também No olhar O olhar dela Eu vou aplicar um delineador em caneta Que hoje estou usando Para facilitar a aplicação Como toda Muita gente tem dificuldades E muitas mulheres Têm dificuldade De aplicar com um delineador líquido Em pincel Este é mais prático Para você Poder aplicar na sua casa Com mais facilidade Feche os olhos por favor Isso Começa sempre do canto externo Para o canto interno Assim terá Mais praticidade E segurança Para fazer um bom risco Um bom traçado Em pequenos movimentos Você termina o seu traçado Vira para mim Para me dar uma olhada Isso Abre o olho Olha para a câmera Olha como mudou De um olho para o outro Um leve risco Para você fazer a mesma coisa Você começa no outro olho Você começa sempre de fora para dentro Olha Assim Não tem risco de erro Nos limites de canto Para levantar um pouco mais Deixar a expressão dela um pouco mais viva Eu recomendo também Com o próprio delineador Em caneta Chegar um pouquinho Nessa parte de baixo Aplicando aqui Dando aquela leve borradinha Só Para dar uma melhorada No astral dela Mesma coisa do outro lado Apliquei na parte inferior Dos cílios também Para dar uma abertura a mais No olhar Depois você vem com a aplicação do rímel Para melhorar ainda mais os olhos Com uma a duas aplicações De rímel Em cada vez Como eu já tinha aplicado Uma camada na parte superior Vai dar mais volume Essa já é a segunda camada Olha a mudança que dá No olhar Uma sobrancelha mais desenhada Mais marcada Mais viva Agora sim Com o rímel da parte superior Já seco Vamos aplicar na parte inferior Tira o excesso da ponta Inclina um pouco a cabeça para baixo E olhe para frente Assim você aplica melhor O rímel Na serba Nos cílios inferiores Essa é para o seu dia a dia É a maquiagem para você sair Para trabalhar Para aparecer Sempre É uma maquiagem básica É só um risquinho de delineador Para deixar ele ainda um pouco melhor Se você tiver com um pouquinho de tempo Pegar uma sombra marronzinha Um marrom Pode fechar por favor E aplicar aqui Um pouquinho de sombra marrom Na pálpebra dos olhos Vai dar mais profundidade E marcar mais Esse truque aqui Já serve para aquelas pessoas Que tem também um pouco mais saltado A parte superior dos olhos Esse já serve para disfarçar E fazer realçar O efeito do olhar Como vocês podem ver Dá uma leve mudada Uma boa acrescentada Na maquiagem Para ficar bem melhor Todo o clima E agora já com esse pequeno efeito Você já pode entrar Numa balada de começo de noite Você já pode colocar Para deixar ele ainda melhor Se você querer já sair do dia a dia Do trabalho Ou trabalhar Desse jeito Durante o dia Já com ela Assombreada de marrom E dar mais efeito Durante a noite Pega só um pouquinho De sombra iluminadora Que é uma beige Assim E passa Perto das sombrancelhas Entre as sombrancelhas E a sombra Vai iluminar Um pouco mais O olhar Vai dar um efeito Um pouco mais festivo E uma leve cintilância Você já pode Ir para a balada Assim Eu espero que todas Tenham aprendido Um pouquinho mais Com esses pequenos Truques de maquiagem Que mais para frente Estaremos apresentando Mais maquiagem Para vocês Com grandes dicas Com essa jornalista Maravilhosa Que vai estar voltando Para me entrevistar Novamente E pegando as novas dicas Além de maquiagem De cabelo Ela vai estar sempre Apresentando uma novidade Para vocês Tudo bem? Espero que todos Tenham gostado Eu espero que vocês Também apreciem Os novos quadros Que vão estar vindo Toda semana Sendo apresentados Pode estar Eu posso estar Na próxima semana Como não posso estar Ou estarei numa outra Será sempre Uma surpresa Mas fiquem de olho E em breve Voltarei aqui No salão Da Tamara Thames Com um novo visual Seca nochiii E as na seaweed E as na seaweed Seca-nois Na seaweed Vai川 Vai川 T Ja Lop Ele O El Espeque